Asções Sempre buscamos resposta Pra tirar a dúvida Desacordados não conseguimos deixar Essa resposta Chega Que é um sonho Um lindo Que vejo Você Um panolete Um pensado Pra mais uma vez Te encontrar Nos meus sonhos Tanta noite Não chega Tanta noite Tenta me preparar Tenta me preparar Tenta me preparar Mais uma experiência Que vou viver Assim que eu morrer E em sonhos Vindo E vejo Você E toda noite Quero apresar Para mais uma vez Te encontrar Nos meus sonhos Pois Ele Quando aparece uma flor O seu sonho Como se você estivesse a perder E ficasse com a consciência Dentro dele Minas sonhas Você sabe Pode fazer O que quiser E sonho Meu lindo Que eu vejo Você E toda noite Apressado Pra mais uma vez Te encontrar Nos meus sonhos Meu lindo Eu vejo Eu vejo Eu vejo E toda noite Eu vejo 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 Obrigado.